Eu vejo o texto dando as vozes, você não acha? Se fosse o Scooby-Doo. Faz. Fala mais de 10 curiosidades. É, mais de 10 curiosidades sobre. É legal. Mais de 10 curiosidades sobre. Bom, um assim franco. Não, e o Pernalonga? Mais de 10 curiosidades sobre. O Mickey. Olha só, vamos começar o programa Mais de 10 curiosidades sobre. Ah, Miri. Ah, que saudades. O Silvio. Olha só, vamos começar. O programa Mais de 10 curiosidades sobre. Sonia Lima. Gibi. Carlinhos Aguiar. Flor. Irene Ravashan. Vamos nessa. E o Celta. E aí, pessoal? Vamos começar agora Mais de 10 curiosidades sobre. Eu mesmo. Faz um favor. E a Juliana? Show. Vamos começar. Mais de 10 curiosidades. Não tenho essa voz. Eu não falo assim. Você esqueceu da unha. Show. Não é possível. Nessa cor. Olha. Faz um favor. Me dá um gole da sua água. Você pega mais pra mim? Pode ser? Por favor. Eu não falo assim. 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 Eu 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 falo assim. Tchau, tchau.